Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte CLP, o último referente a essa parte do sistema do tanque automatizado. No último vídeo a gente falou sobre o sensor de nível 3, ou seja, o sensor de nível 3 aqui entrando em atuação. E agora a gente vai fazer uma análise do ciclo reverso. Já que é um sistema automatizado, então o sistema abaixando o nível, quais são as ações que ocorrem ali no tanque. Então essa ação aí do nível e o uso da chave manual para a bomba 2, para poder desvaziar o tanque, caso o nível esteja menor do que o indicativo do sensor 1. Então vou voltar aqui para o software do logo, vou colocar aqui para a simulação. Quando a gente ativa a simulação, a lâmpada indicativa que a bomba 1 não está em funcionamento, ela já fica ativada. Então seguindo a sequência, vou fazer aqui o ciclo completo de análise de sequência. Então clicando no I1, que é o referente ao Start, vai ativar a bomba 1, ou seja, a bomba 1 vai começar a mandar fluido para o tanque. Na sequência da bomba 1 ativada, o nível do fluido vai aumentando, vai chegar no ponto que vai atingir o sensor 1. Atingindo o sensor 1, o sensor 1 está aqui referenciado como o I4. Então a gente vai ativar o I4 na sequência do logo. Então ativou aqui o I4, ele vai apenas ativar a lâmpada, indicando que aquele nível já foi atingido. O tanque, permanecendo ali o seu ciclo de enchimento, ele vai atingir consequentemente o sensor 2. Então atingindo o sensor 2, que ele está referenciado como o I5, vou ativar aqui o sensor I5. Veja que quando ele ativa o I5, ele vai ativar agora a bomba 2, a bomba de saída ali do tanque. Então a bomba 2 vai ser ativada, fazendo com que o fluido agora comece a linha escoamento, mas a bomba 1 também está ativa. Então você tem aqui referente ao ciclo de funcionamento, quando o sensor 2 é atingido, você tem tanto a bomba 1 em funcionamento, como a bomba 2 em funcionamento, e além da lâmpada indicativa ali do nível 2, referente ali ao sensor 2. O fluido aumentando ali o volume, ele vai chegar no sensor 3, atingindo o sensor 3, que está referenciado aqui como a chave I6, vou ativar aqui o sensor 6. Ativou o sensor 6, ele vai desabilitar a bomba 1, que é a bomba que manda fluido para o tanque. Vai permanecer a bomba 2 ativa, retirando o fluido ali do tanque. Vai ficar a lâmpada referente ao nível 3 ativo, a lâmpada do sensor de nível 3. E também vai ficar ativo a lâmpada indicando que a bomba 1 está desativada. Ou seja, a bomba 1 está desativada, porque nesse caso atingiu ali o nível máximo. Então você tem que reativar ela lá no start, para que ela venha a poder funcionar. Nesse caso aqui, ele atingindo o nível 3, mesmo eu pressionando ali o S1, a bomba não vai entrar, porque o nível máximo ele está atingindo. Então por segurança aqui ele não ativa, não ativa essa bomba 1. Só quando o nível diminuir, que é o que a gente vai começar a simular agora. Ou seja, o nível diminuindo o volume, ou seja, o sensor 3 deixando de ficar ativo, voltando ali para o sensor 2, ele volta à condição que estava antes. Mas a bomba 1, ela não vai entrar manual. Coloquei dessa forma aí para poder ter segurança no sistema. Então desativou ali o sensor. Veja que quando ele desativa o sensor, a bomba 1, ela está aqui desativada. Está aqui a bomba 1 desativada. Mas a lâmpada indicativa que a bomba 1 está desativada, ela está ligada. Vou pegar aqui a lâmpada da bomba 1. Aqui mais embaixo. Aqui, no caso, é essa lâmpada aqui, a bomba 1 desligada. Essa Q6 é referente à lâmpada da bomba 1, ou seja, ela está ativada. Então para a bomba 1 voltar a funcionar, eu tenho que ativar o start. Então eu posso dar o start quando o nível 2 ou o nível 2 está ativo. O nível 2 ou nível 1, o sensor de nível 2 ou o sensor de nível 1 está ativo. Eu posso estar dando o start ali normalmente na bomba 1 para encher o tanque. Eu só não consigo dar o start nela quando o nível 3 está ativado, que é o nível máximo. Então, se tiver ativo o nível 2 ou o nível 1, eu consigo mandar acionamento para a bomba 1. Mas se o sensor 3 estiver ativo, a bomba não entra em funcionamento. Beleza. Então, no caso, diminuindo o nível, atingiu o sensor 2. Ele desativa ali a lâmpada referente ao sensor 2 e, por último, a lâmpada referente ao sensor 1. Então, nesse caso, só fica ativo a bomba, se eu quiser que fique ativo, a bomba 1. Porque ela tem aquela condição ali de start e stop manual. Então, eu posso estar acionando a bomba ou desacionando ela ali, se estiver ali no nível 1 ou no nível 2. E aí, como eu disse para vocês, além dessa situação, eu tenho como ativar a bomba 2, que é a bomba de escoamento aqui do tanque. A bomba de escoamento do tanque. Além da ativação automática que ela possui, eu posso estar ativando ela manualmente. Deixei aqui uma referência para poder ativar essa bomba de forma manual. Está aqui, chave manual bomba 2 e aqui ela vai direto ali para a saída. Veja que eu fiz essa interligação aqui, que ela tem prioridade ali para ativar a bomba 2. Então, se eu ativar a chave 7, ela vai ligar a bomba 2 ali de forma manual. Então, eu posso estar ativando ou desativando a bomba 2 de forma manual para poder escoar ali o tanque. Então, é esse ciclo de funcionamento aqui do sistema automatizado. Eu vou voltar aqui da linha 1, caso alguém queira testar nessa sequência aí de programa. Então, é só dar um print aí na tela e depois passar lá para o programa do logo. Então, aqui ele ficou com uma linha principal, uma ramificação. Vou voltar aqui, passei mais rápido. Então, voltando aqui de novo no topo. Uma linha principal, uma ramificação. Uma segunda linha, uma terceira. Uma quarta linha de programa. Aí tem essa quinta, mais duas ramificações. E aqui as duas últimas linhas do programa. Veja que para essas linhas eu coloquei sempre a relação ali da emergência. Como eu tinha dito, coloquei a emergência ali em todas as linhas para evitar qualquer problema. Então, no caso, a emergência é I3. Se eu ativar o I3, veja que só a lâmpada Q7 vai ficar ativada. A saída Q7, que é referente à lâmpada de emergência, indicando que a emergência está ativa. Então, a emergência ativa, se eu ativar qualquer uma das chaves, qualquer um dos sensores, nada vai alterar. Só eu posso voltar o ciclo de funcionamento se eu desabilitar a emergência. Se eu desabilitar a emergência, eu posso estar ali voltando com a atuação. Mas, com a emergência ativada, nada que eu venha a executar vai ter alguma ação, porque a emergência está bloqueando todas as relações ali, tanto de entrada como de saída, a não ser que eu desative ela. Então, são essas linhas aqui do programa como um todo. Vou até diminuir aqui o zoom para a gente ter uma noção. Não é um programa tão extenso, mas é importante ficar ali atento com a lógica, referente ao que você deseja executar, tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu!